Mercado e Consumo junto com a InfraCommerce no Fórum eCommerce Brasil, versão 2022, versão presencial, depois de dois anos de evento online. Falando sobre tudo que envolve e-commerce, inovações, tendências também para o futuro aqui no estúdio, montado especialmente dentro do evento. Eu sou a Ana Freitas, editora-chefe da Mercado e Consumo e a gente vem trazendo aqui para vocês algumas dessas ideias e tendências com alguns convidados dentro do nosso estúdio. Nosso assunto agora é omnicanalidade, o tal do omnichannel. Há pelo menos 10 anos se ouve falar dessa tal da omnicanalidade. Algumas empresas, Magazine Luiza, por exemplo, foram precursoras nesse assunto de integração do varejo físico com o varejo online, da loja física com a loja digital. Aí veio pandemia. Na pandemia, todo mundo percebeu que tinha de fazer isso, se ainda não tinha feito, era uma necessidade. Integrar o varejo físico com o varejo online para fornecer uma melhor experiência para o consumidor. Em alguns casos, para fornecer a única experiência possível para o consumidor naquele momento de fechamento. Chegamos agora ao período pós-pandemia. Reabertura do varejo, reabertura das lojas. Todo mundo, todos os consumidores voltando ao varejo físico, querendo até ter essa experiência da loja física, mas esses consumidores não se esqueceram daquelas experiências bem-sucedidas que tiveram ali no varejo online. Como integrar uma coisa com a outra agora, então? Ser omnichannel de fato, da maneira mais assertiva possível, de forma a oferecer a melhor experiência para o consumidor. Essas são algumas das questões que a gente vai debater aqui agora. E eu tenho comigo aqui no estúdio dois convidados da InfraCommerce. Cadu Fogueral, diretor de Omnichannel da InfraCommerce. Bem-vindo, Cadu. Muito obrigado. E o Emerson Lisboa, produto líder da InfraCommerce também. Bem-vindo. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos falar um pouco então sobre o que aconteceu, como eu falei aí nesses últimos anos, e o que veio para ficar e o consumidor não quer mais se ver longe de algumas experiências positivas que eles tiveram. Cadu, nesse contexto aí de necessidade atual do varejo, de integrar essa experiência do consumidor, que não é on e nem off, é omni esse consumidor, como a gente diz. Como se inicia uma conversa para se ter um projeto de fato omnichannel numa empresa? Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que o ponto de partida é sempre o propósito. A gente passa por alguns aspectos para começar a falar de Omnichannel. O primeiro deles, óbvio, é um mapeamento de todas as dores e a jornada do consumidor e também da operação. O segundo aspecto importante é, de fato, como todo varejo, a busca por resultado, buscar eficiência, buscar resultados. Então, a partir daí, a gente começa a arquitetar um projeto de omnichannel. E quando a gente fala, exemplificando um pouco mais, um pouco dessa conversa, quando a gente traz uma visão de um mapeamento de jornada, o primeiro exemplo que eu trago é, o consumidor está no offline, está numa loja física, fazendo uma compra ali, sendo atendido pelo vendedor e, eventualmente, um produto, ele está faltando ali uma variante, seja uma cor, um tamanho específico. Então, nessa jornada, o vendedor de loja física, que estaria restrito exclusivamente a fazer aquela venda naquela vitrine irregular ali, naquele metro quadrado, a partir de iniciativas de Omnichannel, ele acessa uma prateleira infinita. Essa prateleira infinita, de certa forma, entrega não somente o catálogo, o estoque, uma operação de e-commerce, mas atende, obviamente, nessa jornada, as demandas do consumidor, reduzindo a frustração dele em uma eventual ruptura. Então, aliando todo o percurso que teria ali, numa limitação física, atingindo o digital. No segundo percurso, é o contrário, o consumidor no online, atendendo, tendo a sua demanda atendida pela operação offline, por toda a capilaridade. No primeiro aspecto, a gente quer trazer, obviamente, o estoque de todas as lojas físicas para a plataforma de e-commerce. Com isso, o consumidor, que só teria uma única fonte de produto, o estoque, teria, de certa forma, toda essa capilaridade atendida pela plataforma. E no segundo aspecto, depois que a gente consegue ler o estoque da loja física, a gente consegue enviar pedidos para essa loja física. E aí, transforma as lojas físicas em pequenos centros de distribuição. Então, a partir dessa combinação, as lojas físicas começam a receber pedidos do e-commerce. Preparando, recebendo essas ordens ali pela equipe de vendas, preparando os produtos, preparando o pedido, fazendo o faturamento, capaz de entregar em duas modalidades de entrega. O retira-loja e também o envio a partir da loja. O retira-loja, no final das contas, ele... Aquela solução de comodidade, de um SLA mais curto. E o envio a partir da loja é, de certa forma, olhando o destino final e encurtando toda essa jornada de transporte. Então, o ganho ali, de certa forma, ele consegue... O consumidor, ele consegue ser atendido. E a operação tem toda uma otimização de prazo e uma otimização de custos operacionais para o que a gente chama de jornada omnichênio. Então, assim, no final do dia, o mais importante é os varejos que já têm essa combinação de canais, toda essa integração, e chegam a atingir 30% do seu negócio por todo o consumidor que está ou no on ou no off nessa combinação de pedidos. O ponto mais importante que você falou no começo, o consumidor não é só ou on ou off, hoje ele é on e off. E a partir de iniciativas omnichênio, a gente quer entregar para esse consumidor a possibilidade e a autonomia dele escolher como e quando ele quer comprar. É isso aí. Os benefícios a gente vê que são claros, tanto para o consumidor final, quanto para as empresas que se decidem aí, enfim, a se colocar nessa jornada omnichênio. Mas vamos pensar agora aqui numa situação prática. Uma empresa que tem uma plataforma de e-commerce X e tem um sistema de loja física Y. Como que a InfraCommerce pode ajudar essa empresa nesse projeto de integração? A gente costuma dizer que, quando a gente inicia uma conversa com o cliente, primeiro de tudo é, cada omnichannel é único, então cada projeto é singular e totalmente individualizado. Primeiro aspecto, a gente se aproxima muito a conhecer a operação para entender não só a parte sistêmica, mas também a arquitetura de negócio e a arquitetura operacional. A partir disso, a gente consegue passar por três pilares na nossa metodologia de desenvolvimento de projeto. O primeiro delas é a integração tecnológica, obviamente entendendo todos os serviços e os recursos que precisam ser combinados para que a gente consiga ter uma experiência omni de cliente de operação. O segundo é o entendimento da interface que o consumidor e que a operação terá a partir dessa integração, ou seja, a prateleira infinita no ponto físico ou até mesmo o nosso gerenciador de pedidos ali, de pedidos do digital para o ponto físico. Como vai se dar essa operação? A gente tem que pensar muito no sentido de fluidez. O terceiro aspecto é a sinergia operacional. Antigamente tinha uma velha crença sobre uma competição de canais, a equipe de loja física, não vendo a possibilidade de também de somar os esforços aos recursos do e-commerce. Então, a partir de toda uma estrutura omnichannel, não só na visão sistêmica, mas também numa visão de fluidez operacional, a gente passa de um sentido de olhar objetivos diferentes de canais para olhar como de verdade um cliente único e a soma desses canais entregando o benefício para a operação e para o consumidor. Muito bom. Emerson, agora, a gente já viu aí um pouquinho nas respostas do Cadu por que a empresa tem que ser omnichannel, quais são os porquês, o como, como se faz isso, quais são as opções. Vamos falar um pouquinho do quê, que tipo de produto digital a empresa tem que ter hoje para ser de fato omnichannel. Obrigado por estar aqui. Acho que, fundamentalmente, é entender como você integra todos os seus serviços que você tem. Então, necessariamente, você precisa juntar o seu estoque, juntar o seu cadastro de clientes, juntar o seu catálogo de produtos. Então, é fazer uma operação onde você consiga enxergar, de qualquer ponta, todos os seus serviços que você tenha. Então, é fundamental olhar para um sistema que você pode operar na loja, você pode operar no site, você pode operar no CD e todos consigam enxergar a mesma informação partindo de qualquer um dos pontos. Muito bom. Voltando agora para o Cadu. Olhando essas possibilidades, Cadu, de integração entre canais de varejo físico e digital, que modelos de negócio eu, enfim, varejista, poderia planejar? Bom, atualmente, a gente fala com dois grandes públicos, principalmente o público de varejo. A gente chama de operações de lojas regulares. Esse varejista, ele já tem a loja física, ele já tem o e-commerce. Então, a gente entra com todo o nosso time de negócios, o nosso time de projeto para fazer toda a parte de investigação e de discovery sobre como fazer essa integração da maneira mais sinérgica possível. Um outro modelo de negócio que a gente vem falando ultimamente é com as indústrias. As indústrias que já têm o seu e-commerce através do processo que a gente chama de D2C, Direct to Consumer, também tem algumas demandas e essas demandas são pontuais em sazonalidades com algumas lojas que nós chamamos de pop-up stores. Então, pensar, obviamente, os produtos que a gente tem de prateleira infinita, os produtos de gerenciamento de pedidos e de fulfillment em store para essas operações. Tanto para as lojas mais regulares, o que a gente fala de regular stores, e também dessas lojas pontuais que são as pop-up stores. Agora, outra perguntinha para o Emerson. Você já tem clientes, né? Nesses formatos, enfim, com essas características. Queria que você citasse para a gente alguns cases mesmo, bem-sucedidos, que você pode citar como exemplo para quem está acompanhando a gente. Claro. A gente colocou em operação agora recentemente a plataforma armani.com.br e a gente tem um produto que a gente chama de FIS que é fulfillment in store e é justamente que permite, habilita ali para que a loja consiga enxergar todo o estoque do CD. Então, se um cliente chega à loja e encontra, precisa de uma peça, mas não tem o seu número, o seu modelo, a cor que precisa, dentro do próprio sistema da loja é possível enxergar se existe ali em outras lojas ou em outra, ou no CD, a peça necessária para que possa realizar a venda. Então, esse é um exemplo bem bacana. A gente começou a operar há pouco tempo, estamos fazendo os ajustes necessários. E outro também que a gente colocou no ar, que a gente está colocando no ar agora nos próximos dias, aliás, dessa semana ainda, é a de Agile, com pop-up stores. Então, teremos algumas pop-up stores dentro dos shoppings, em quatro shoppings em São Paulo, pontualmente para uma ação de campanha do Dia dos Pais e ali, o sistema PDV vai poder fazer toda a operação de venda do produto, o próprio vendedor com o tablet na mão vai conseguir fazer o atendimento ao cliente na hora, poder vender ali o produto diretamente para o cliente final. E o outro produto também, que a gente está colocando no ar, que é o PDV com prateleira infinita. A gente tem planejado para a Hugo Boss e tem uma série de clientes também na fila que a gente já está prospectando para trabalhar ainda este ano. Muito bacana. As soluções são imensas, são variadas. Acho que ao longo desses últimos anos, vocês principalmente foram evoluindo, inclusive criando soluções novas. Quando a gente fala de ser omnichannel, a gente está falando também de questões que envolvem logística, questões que envolvem pagamento. Como que a InfraCommerce pode ajudar as empresas também nesse sentido, Cadu? Acho que é uma resposta que a gente pode construir junto, Emerson. Dentro da InfraCommerce, a gente tem todo um preparo, uma visão de ser um grande ecossistema white label na América Latina. Então, quando a gente traz um cliente para a mesa, a gente tem todo um processo de entendimento, desde a equipe de negócio, a equipe de projeto, com as soluções tecnológicas. E a partir disso, a gente combina soluções que tem dentro de casa, oferecendo uma solução completa. Eu acho que o Emerson pode somar um pouco mais sobre os nossos produtos e a recursividade que a gente tem junto com outras verticais de omnichannel dentro da InfraCommerce. Sim, perfeito, Cadu. A gente tem basicamente quatro produtos na área de Omni, que habilita ali a possibilidade de você tornar o seu negócio Omnichannel. Mas também a gente vai para além disso. Então, por exemplo, se você precisa de um sistema de pagamentos, nós também podemos operar junto com a nossa vertente da InfraPay. Se você precisa do gerenciamento ali dos seus produtos no estoque CD, a gente tem ali o sistema junto com a nossa outra vertente, que é a Infralog. A vantagem do nosso ecossistema é que ele é modularizado. Então, você pode escolher apenas um ou dois produtos para habilitar o seu Omnichannel e se integrar com os sistemas que você já tem, sem nenhum problema. A gente só faz uma configuração, as parametrizações necessárias. Ou você pode ir adotando todos os outros produtos até formar um ecossistema de soluções para a sua empresa. Essa é a vantagem que a InfraCommerce dá para o logista. Você não precisa comprar todos os produtos. Você compra aquilo que você necessita e se você quiser, você pode ir ampliando ali com o portfólio de produtos que a gente oferece. Sim. Muito bom. Para finalizar, eu queria fazer uma pergunta também para os dois. Quais que vocês acham que são os maiores desafios hoje para uma empresa de fato se tornar Omnichannel? E a gente está falando, no comecinho aqui, citei até o caso do Magalu, uma empresa que começou a investir nisso, a apostar nessa integração há mais de 10 anos. Mas tem empresa que começou a perceber isso na pandemia, essa necessidade da pandemia. E tem empresas não tão grandes assim que já perceberam essa necessidade também. Quais são os desafios de se implantar um sistema verdadeiramente Omnichannel, digamos assim, né? É encontrar um parceiro certo, é saber, por exemplo, não, eu vou continuar com o sistema que eu tenho, mas vou integrar com outro de uma fornecedora como a InfraCommerce, um outro, uma outra solução. Vou juntar todas as soluções com um fornecedor só. Enfim, quais são para vocês esses principais desafios mesmo? Não dá para a gente dizer que são entraves, mas são desafios, né? E oportunidades, inclusive. Sim, acho que o principal desafio é você entender exatamente o que você precisa para potencializar o seu negócio e potencializar as vendas no seu canal físico, no seu canal online. Esse é o principal desafio, você saber exatamente qual o resultado que você precisa atingir. O segundo desafio que eu digo é justamente você entender o que é o conceito Omnichannel. Muitas empresas batiam no peito para dizer, olha, nós somos Omnichannel, mas quando chegou a pandemia viram que não eram Omnichannel. Por quê? Porque só faziam a possibilidade de retirar o produto na loja ou enviar a partir da loja, mas na hora que chegou a pandemia todas as lojas físicas foram fechadas e os estoques, por exemplo, não se conversavam. E aí o estoque da loja física ficou parado, na pandemia o estoque dos CDs, né? do site venderam bastante, foi baixando ali o estoque, porque muitas fábricas fecharam, o estoque das lojas físicas parado. E aí algumas dessas empresas tiveram que correr para fazer essa integração. Então entender exatamente o que você precisa e como funciona esse universo de integrações é o fundamental. Porque não é só integrar o sistema de entrega, você tem que entregar, integrar o catálogo, o estoque, o cadastro dos clientes, né? Então um cliente, por exemplo, que faz um cadastro no site, chega na loja, não precisa necessariamente dar todos os dados novamente, porque já só passa ali o seu CPF e já puxa ali todas as informações. Isso facilita, agiliza o trabalho, nosso sistema permite que o cliente possa fazer a compra direto com o vendedor, sem precisar ter que ir até o balcão ou pegar uma fila para passar no caixa, porque a gente habilita através do celular ou do tablet o acesso ao catálogo, ao estoque e ao cadastro do cliente. Então o que você precisa entender é o que você necessita para entregar a melhor experiência para o seu cliente, a partir disso você pensar em todas as soluções possíveis que o nosso sistema tem e aí você faz a personalização da construção junto ao sistema que você já tem. E adicionalmente, o que eu gosto de colocar é nós na InfraCommerce encaramos cada projeto realmente de uma maneira singular e a gente visa descomplicar ou desromantizar o termo Omnichannel. Ele parece ser muito complexo, mas na verdade o nosso time, temos toda uma equipe especializada para falar com varejos de varejos e indústrias de todos os tamanhos, todos os tipos, todos os segmentos para de certa forma participar desde o momento da ideação, a formatação operacional, acompanhar o Go Live. Na sequência, temos também uma equipe de sucesso que faz todo o acompanhamento com ciclos de reuniões periódicas, treinamentos, acompanhamentos de QPIs de que o nosso grande objetivo aqui é de certa forma democratizar o Omnichannel. Não é mais uma solução para o futuro, é uma solução extremamente atual. O consumidor, ele não é on ou off, ele realmente é o E. Então, os grandes desafios estão aí. A gente precisa, de certa forma, simplificar, trabalhar com muita celeridade, principalmente a InfraCommerce não quer simplesmente montar e entregar projetos. A gente quer, de certa forma, operar junto, colocar o nosso time, toda a nossa capacidade de tecnologia, a nossa capacidade operacional à disposição dos varejos para correr pelos objetivos em conjunto. Você falou uma coisa interessante, bacana, que complementou um pouco até o que o Emerson falou, que é essa questão de democratizar até esse conceito, mostrar que ele é possível e acessível para menores empresas, enfim, não precisam ser empresas tão grandes, indústrias ou varejos tão grandes, até porque a InfraCommerce tem soluções modularizáveis, modulares, como eu disse o Emerson mais cedo. Queria agradecer, então, a presença de vocês aqui no estúdio InfraCommerce, Mercado e Consumo, Fórum e Comerce Brasil, versão 2022, trazendo os principais insights, tendências, tudo que veio para ficar aí no e-commerce, no Brasil e no mundo durante esta edição que voltou a ser presencial deste evento realizado aqui no Transamérica Expo Center em São Paulo. Falei aqui com Cadu Fogueiral, diretor de Omni Channel da InfraCommerce e Emerson Lisboa, Product Leader da InfraCommerce. Obrigada mais uma vez, nos dois. Obrigado, muito obrigado. A gente volta com mais informação especial, quentinha, diretamente aqui do Fórum e Comerce Brasil. do Fórum e Comerce Brasil. Tchau.